Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo Manhã já está no ar. Nesse fim de semana, muita gente aproveitou a sétima edição do PAC Alternativo para retirar documentos pessoais como o RG e CPF. A fila para conseguir uma senha estava assim, dando voltas. Essa foi a sétima edição do mutirão de emissão de carteiras de identidade e CPF. A sociedade tem uma necessidade de ter esse atendimento nos finais de semana devido à impossibilidade de vir durante a semana. O pai, a mãe trabalha que é necessário para tirar a primeira via dos filhos. Antônia chegou aqui seis horas da manhã e ainda não tinha sido atendida. Vamos tentar tirar esse documento, né? Para você ver como é que está a fila imensa aí, né? Já Luiz veio para tirar a segunda via da identidade. Ele precisa do documento com urgência, pois está em busca de um trabalho. É uma boa, né? Se for bem rápido, como nós estamos pensando, vamos tentar aí para ver, né? Vale a pena enfrentar essa fila toda? Vale, né? Para ter o documento que precisa. Os mutirões acontecem sempre de 15 em 15 dias em zonas diferentes da cidade. Em média, 600 pessoas são atendidas. A próxima edição acontece no dia 15 de novembro no Shopping São José, na Zona Leste. As queimadas na Amazônia ainda preocupam. Apesar da previsão de chuvas, para este mês, a quantidade de focos de incêndio ainda é grande e o trabalho de combate enfrenta muitos problemas. Altas temperaturas. É época de verão amazônico. Muito desmatamento também, né? Nosso clima está mudando cada vez mais. Ninguém entende mais o clima de Manaus. É nesse período que Manaus costuma sentir os impactos das queimadas na floresta. O problema maior está no sul do Amazonas. Foram registrados mais de 2 mil focos de queimadas só no mês de outubro. Desde o começo do ano, já são mais de 5 mil. As chamas se espalham por várias regiões da Amazônia. Lábrea, na divisa com Rondônia, está entre os 10 municípios brasileiros que registraram a maior quantidade de queimadas em agosto e setembro deste ano. Porto Velho é a cidade que mais tem registros de queimadas na região. Em agosto, Greenpeace sobrevoou a Amazônia e estimou que o número de focos seria recorde este ano. A área de floresta que é desmatada todos os anos na Amazônia equivale a 4 vezes a cidade do Rio de Janeiro. Quando a floresta queima, ela emite grandes quantidades de gases do efeito estufa, que provocam o aquecimento global. Então o planeta fica mais quente e também traz impactos para a floresta, porque uma vez que a floresta queima, toda a vida que está ali morre junto. Em muitos lugares, como este aqui de mata fechada, as queimadas também acontecem. Geralmente não por acidente. Pecuaristas e agricultores estão envolvidos. Para este cientista do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, os prejuízos aumentam ano a ano. E todo o planeta perde com isso. Metade do peso do século da madeira é carbono e também tem muito carbono no solo, embaixo da floresta. Então se esse carbono for convertido em gás carbônico, isso cria crescimento global. O IBAMA autuou fazendeiros e madeireiros no sul do Amazonas por desmatamento ilegal, mas tem enfrentado problemas nas operações. Para se ter uma ideia do tamanho do problema, nós detectamos 22 mil hectares de áreas desmatadas e destruídas, que conseguimos acessar esses locais e responsabilizar os infratores com multa e embargo. A gente trabalha no limite da nossa força de trabalho, nós temos um déficit de recursos humanos. Mais de mil brigadistas foram treinados pelo Corpo de Bombeiros para ajudar no combate às queimadas no Amazonas. Eles não recebem nada por isso. Um, dois, três. Vale muito a pena porque a sociedade está precisando e a gente é muito útil para a nossa formação também. Seria melhor se a gente tivesse uma remuneração, um custo. Para o Ministério Público Federal, os brigadistas precisam ser contratados. Caso contrário, a atuação deles no combate às queimadas seria incerta. Que eles sejam devidamente remunerados, contratados e possam exercer as suas funções com todos os direitos e deveres inerentes a essa atividade e também com a remuneração devida e todas as garantias em relação à sua segurança. O Instituto Ambiental do Amazonas também reconhece as falhas no combate às queimadas. Nós não temos um contingente, até porque o estado do Amazonas tem dimensões continentais. Seria impossível ir para um sozinho dar conta de toda a fiscalização que precisa nesse período. Na região, o período de chuvas é aguardado com ansiedade. A previsão é de que as chuvas voltem nesse começo de novembro. Outubro, novembro é a transição, então vai começando gradativamente a voltar a chuva até entrar no período chuvoso, né? Dezembro, janeiro, até maio, onde tem mais chuvas na nossa região. Mas isso não diminui a preocupação com as queimadas. E agora o esporte. Nesse sábado, na Ponta Negra, teve muita adrenalina e manobras radicais com o Campeonato Brasileiro de Patins de Rua. Cerca de 60 patinadores, entre iniciantes, estreantes e amadores, estiveram na Ponta Negra no fim de semana para participar do Campeonato Brasileiro de Patins. Manaus recebeu uma etapa do Campeonato Patins Street Brasil e eu vim aqui, toda boçal, e fui procurar aquele famoso tradicional patins de quatro rodas. Eu ouvi muitas gargalhadas, teve muita gente que riu de mim, mas eu segurei firme e pedi o outro patins, mas não me atrevi a subir no patins, porque é muito difícil andar de patins. Eu acho muito difícil andar de patins. Essa aqui é a Gisele Frota, uma das organizadoras do evento. Gisele, de onde é que surgiu essa paixão por patins? Surgiu há muito tempo, quando eu era bem pequenininha. Eu pratico patins desde a infância e aí calcei o inline, vesti a camisa do inline e fui para a pista. O patins inline, e aí a gente vai fazer assim, é esse aqui, olha, que é em fileirinha e tem quatro rodinhas enfileiradas, em forma de linha, é por isso que é inline. Mas o que a gente mais vê por aqui mesmo é o patins street. Ele tem a base menor, mas ele pode ser composto com as oito rodas para dar estabilidade, tá? Mas geralmente o pessoal usa duas para fazer thrift com a base do meio. Thrift é aquela viradinha? Isso, é a descida no corrimão. Precisa de coragem para poder andar de patins? Sim, um pouquinho de coragem, de adrenalina, mas assim, tudo com bastante segurança, bastante treino. O pessoal que está brincando aqui, está descendo a jampa, já vem praticando esse esporte, tá? E aí hoje reunimos nesse evento para que todo mundo participe, mostre suas modalidades, suas práticas e suas efetividades no esporte, né? E tem muita gente corajosa que já treina patins desde muito cedo, por influência do pai. A gente vai ver agora quem é o Fabrício e o Enzo, olha aí, eu conversei com eles. Vai querer patinar até ficar velhinho? Junto com o teu pai? Mas para patinar não precisa ser comunicativo, né Fabrício? A gente calado, a gente faz tudo aí, né? O importante é estar desenvolvendo, bota o patinho no pé, vai fazer as manobras. Muitos caras que é profissional, eles praticamente são assim também, né? Não conseguem muito desenvolver, articular, mas através do esporte a gente vai conhecendo as pessoas, vai perdendo a timidez, né? Vai ficando mais esperto. Mas na hora de patinar, a timidez do Enzo vai embora e sobra coragem. O Eric Gabriel Souza tem 16 anos e treina só há dois meses e quer fazer isso por muito tempo ainda. Quero chegar a ser um profissional profissional, porque desde a primeira vez que eu andei, eu amarrei muito no patinho. Daqui o campeonato segue para São Bernardo e Recife, onde a temporada de 2016 será encerrada. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho